Seu Ancapsu, e nós vamos falar do consumo de ratos vacinados na Venezuela, segundo o senhor Sinésio Campos, que é um deputado estadual do PT lá no Amazonas. Vamos entender o que é esse assunto? Quer dizer que tem rato vacinado na Venezuela? Se comer rato vacinado, tá beleza? É isso? Essa notícia foi sugerida por TNT, Metoro de Foda-se e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O deputado estadual Sinésio Campos, um outro deputado, Mário César Filho do União Brasil, falou que o povo da Venezuela, até o tempo desse, estava comendo rato, não sei o que lá. E aí o Sinésio teria respondido, não pode comer rato a não ser que seja vacinado. Então ele disse que sou técnico agropecuário, estudei zootecnia. Então o rato, se foi vacinado, não tem leptospirose, porque leptospirose mata e é letal. A fome também, tá, deputado? A fome também mata e muita gente lá na Venezuela morreu de fome também. Os que não morreram tiveram que fugir de lá. Essa é a tristeza do governo do Maduro e do Hugo Chávez que o seu partido, o PT, defende. Que o Lula estava todo cheio de amizade com o ditador da Venezuela aqui no Brasil há pouco tempo atrás. Sim, essa coisa que está querendo fazer piada de dizer que não pode comer rato se for rato vacinado e coisa e tal. Evidentemente ele falou isso como uma piada e coisa e tal, mas olha o absurdo da coisa. Olha como esse pessoal brinca com a vida humana, né? Pra eles, esse negócio é um time de futebol, é um jogo de futebol. Ah não, eu sou do time A, você é do time B, então a gente vai ficar fazendo brincadeira aqui um com o outro. O cara esquece que tem gente morrendo na Venezuela, passando fome na Venezuela. A maior parte da população venezuelana está na linha da pobreza, está passando fome, virou miserável por conta de quê? Por conta do socialismo, por conta do controle centralizado da economia. É o que eu falo aqui, é o erro central do comunismo. A ideia de que você tendo um controle central da economia as coisas vão funcionar, né? E não vão, não funcionam. Mesmo que, vamos supor que por hipótese o governo fosse uma entidade bem interessada, né? Que tivesse bons interesses, quisesse de fato fazer a população melhorar em termos econômicos e coisa e tal. Simplesmente é impossível, porque ele não tem conhecimento suficiente pra tomar essa decisão. Só num livre mercado você consegue essa informação. Qual que foi o caminho da Venezuela? É o caminho que o Lula está querendo fazer aqui no Brasil. De ele controlar tudo, dele dizer, sobe a gasolina, baixa a gasolina, faz isso. Diminui o preço do carro, sobe o preço da coisinha na Shein. Eu que defino como é que faz as coisas. Não, tem que deixar o mercado agir. O Estado tem que diminuir de tamanho. O mercado toma essas decisões melhor do que o Estado. No final das contas, o que acontece é isso. Lá na Venezuela, o Hugo Chaves e depois o Maduro começou a nacionalizar as coisas todas, né? Pegou primeiro a PDVSA, que era estatal de petróleo de lá, proibiu investimento externo, proibiu acionismo externo, agora tudo do governo. Depois começou a nacionalizar supermercado, porque o supermercado aumentava o preço. Não, vamos nacionalizar o supermercado, estatizar o supermercado. E começou a fazer isso com várias indústrias, porque na cabeça dele ele conseguia mexer na coisa, resolver o problema. E não consegue. O governo sempre toma decisões ruins. Então, no final das contas, só piorava a situação lá e chegamos no ponto que estamos lá na Venezuela, né? Isso aqui não é novo não, tá? Isso aqui é de 2018. Venezuelanos comem comida de cachorro, diz ONG, né? Então você tem uma série de... as pessoas não têm dinheiro, não têm comida, não têm o que comer, comem comida de cachorro. E com isso, os animais de estimação na Venezuela estão passando fome realmente, tá? Tem gente que chegou a dizer que efetivamente estavam comendo cachorros, comendo animais de estimação. Eu não sei se isso é verdade, mas que certamente tem situação muito crítica lá, tem. E não seria impossível imaginar também comer rato. Ah, come-se rato, meu amigo, em última análise, né? Se não tiver outra coisa, qualquer coisa é comida no final das contas, né? Essa é a tristeza. O pior é você pensar que eles chegaram nesse ponto, não porque a Venezuela seja um país pobre, um país que não tem recursos, que as pessoas não têm capacidade de produzir, nada disso. A Venezuela é um país riquíssimo, é um país que tem inúmeros recursos naturais, as pessoas lá são extremamente capazes. O problema todo é o socialismo, é um governo que quer controlar toda a sociedade. Aí dá nesse tipo de coisa, né? E é exatamente o que defende o cara do PT. O cara do PT tá achando engraçadíssimo. Não, porque eu tô fazendo piadinha aqui. Olha que coisa legal. Olha só o cara falando aqui, ó. Eu acolho o debate de vossa excelência. Agora eu quero dizer que eu sou técnico de cloropecuária, eu estudei zotecnia. E rato, ele, se foi vacinado, ele não tem leptospirose, porque leptospirose mata, é letal. Então, se ele tá comendo rato, eu tenho certeza que não tem ninguém vivo, porque ele morreu com leptospirose. Por causa da filópecuária. Leptospirose, né? É transmitido pela urina do rato. Então, se... Então, peraí, eu não entendi, né? A urina, mas ninguém tá dizendo que bebe-se urina do rato, né? Você tá dizendo que come a carne do rato. Enfim, repara, a brincadeira que o cara tá fazendo aqui. Ok, eu entendi, ele tá sendo irônico, né? Tá dizendo que não pode. Se estivessem comendo rato, estariam mortos e coisa e tal. Mas eu lamento informar o deputado que muita gente morreu mesmo na Venezuela de fome. E um outro tanto grande de pessoas simplesmente fugiu de lá. A crise migratória na Venezuela é impressionante. A quantidade de gente que veio pro Brasil é muito grande. Não só pro Brasil, pra Colômbia, pra vários outros países ali no limite da Venezuela. Exatamente por conta dessas políticas absurdas do governo querer controlar tudo lá, né? E aí, o que você vê que aconteceu lá? Sabe quem é que tá muito rico lá? É o Maduro. O Maduro, as filhas do Hugo Chaves, o pessoal do poder ali, a galera que tá no poder ali, fica muito rica. Por quê? Porque passa a controlar toda a riqueza do país, então, lógico, acaba sempre sobrando muita coisa pra eles, né? O problema é, pro resto do povo, você acaba ficando na miséria. Porque, eu não sei no caso do Maduro, provavelmente o Maduro, a essa altura, já é mal intencionado mesmo. Já tá fazendo isso de sacanagem pra foder o povo venezuelano. Mas, mesmo que ele, por hipótese, inicialmente, quisesse fazer uma coisa boa, quisesse agradar o povo, esse caminho não funciona. Isso foi provado já lá em 1921, com o livro, o paper do Mises, o problema do cálculo econômico. Eu fiz um vídeo sobre isso lá no canal Ancapsul Classic, por que o cálculo econômico não funciona no socialismo. Eu vou botar o link na descrição desse vídeo e lá eu explico em detalhes o paper lá do Mises, por que que não tem jeito. Mesmo que o governo queira acertar, ele tentar controlar toda a economia causa tragédia, acaba em fome. E não é uma vez só, não. Isso foi corroborado todas as vezes que o socialismo foi tentado na história. Em Cuba, pessoas passaram fome. Na União Soviética, olha o caso de Holodomor e vários outros episódios de fome que tiveram lá, justamente por conta de faltar comida, as pessoas morrerem de fome. Na China, o grande passo para frente do mal também causou morte num monte de lugar. É sempre a mesma história. O governo tenta controlar a economia, mesmo que, por hipótese, com um bom interesse, querendo melhorar as coisas, acaba fazendo besteira, acaba matando gente de fome. É sempre assim. É matemático a explicação do porquê que isso acontece. Mas, para os socialistas aqui no Brasil, é piadinha isso. Bom, lógico, isso tudo está ainda no contexto da visita do Maduro aqui no Brasil, que é um absurdo completo isso. Nem os esquerdistas conseguem defender isso. Até o cara do Chile, o Bori, que criticou o Lula por isso. Até os jornalistas amigos do Lula que estão criticando ele. Não tem como defender o Maduro, não tem como defender a Venezuela. É muito triste que o Lula esteja se prestando a isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí Legenda Adriana Zanotto